Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um Central Point e hoje eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games, então já se inscreve aqui no canal e bora para as notícias. Vamos começar com o Rainbow Six Siege, ele acabou de ganhar uma nova expansão gratuita, já está no terceiro ano do Rainbow Six e o game acabou de ganhar essa expansão novinha e totalmente grátis para todo mundo, ela se chama Operação Green Sky e a expansão vai contar com dois novos operadores, o Maverick e a Clash. Também está rolando uma reformulação do mapa Base Hairfold e além também de outros aprimoramentos. O Maverick, o primeiro operador, ele vai usar um maçarico suri, podendo destruir qualquer superfície de maneira silenciosa, enquanto Clash vai ter um escudo bem maneiro. Rainbow Six está disponível para PC, Xbox One e Playstation 4. Outro game que ganhou uma nova expansão foi Destiny 2, já está disponível a nova DLC chamada Renegados. Essa DLC promete dar uma revigorada nos ânimos do universo do game, trazendo vários modos inéditos. Um destaque é o novo modo Artimanha, o qual se mistura elementos ali do PvE com o PvP, colocando duas equipes avançando contra inimigos em arenas separadas. A expansão também promete novas quests e reformulação também do sistema de gerenciamento de armas, tá? O Destiny 2 está disponível para PC, Xbox One e Playstation 4 também. Quem aí está ansioso para jogar Forza Horizon 4? O jogo anterior foi muito bom e a ansiedade está lá em cima para esse novo game que chega agora dia 2 de outubro. Foi revelado também como que vai funcionar o sistema de clima dinâmico, de estações dinâmicas. Para você que não sabe, o jogo vai ter as estações e tudo do mapa vai se modificar de acordo com o clima. E de acordo com os desenvolvedores, o jogo vai ter uma semana para cada estação. Ou seja, na primeira semana do game vai começar com uma estação, depois de uma semana muda. E isso para todos os jogadores. Isso porque o mapa todo vai ser online, você vai ter uma experiência multiplayer completa. Então todo mundo vai sentir as mesmas estações, as mesmas mudanças ao mesmo tempo. Lembrando que Forza Horizon 4 está disponível para Xbox One e também para PC, caso você tenha o Windows 10. Vamos falar agora um pouco de Cyberpunk. Apesar da data de lançamento dele, do jogo, parecer meio distante, aos poucos mais informações do game vem saindo. E após uma gameplay revelada, que a gente já trouxe aqui no canal, se você quiser ver, eu vou deixar um card aqui em cima. A CD Projekt Red pode estar fazendo uma nova opção para os players dentro do jogo, que seria o modo foto, o modo fotografia. De acordo com uma resposta a um tweet de um fã, a empresa afirmou que está de fato planejando incluir o modo fotografia ao título. O grande porém é que planejando pode significar que não saia na versão final do game e sim em uma atualização. Cyberpunk será um game de RPG com elementos de FPS, com muito foco em narrativa, mas ainda sem data oficial de lançamento. Galera, vamos falar de Netflix agora. Olha só que legal, a série do The Witcher vai ser lançada em 2019, está confirmado ano que vem, nova série da Netflix. Além da data de lançamento, já foi confirmado quem vai ser o Geralt na série, vai ser o ator Henry Cavill. Quem aí está ansioso para mais informações da série do The Witcher no Netflix? Eu só sei que saiu, eu já estou vendo. Galera, vamos falar um pouco agora de Fortnite, porque os desafios da nona semana do jogo chegam amanhã de manhã, sexta-feira, às 5 horas da manhã deve estar já liberado para a galera fazer. Por que atrasou? Por que passou de quinta para sexta? Porque eles lançaram uma nova atualização hoje do novo modo de jogo, já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, entre nos vídeos e olhe, já tem três vídeos mostrando vazamento de skins, gameplay do novo modo de jogo e também atualização que removeram bastante armas do jogo. Então, devido a esse atraso que era para vir essa atualização de hoje na quarta-feira e veio na quinta, eles passaram os desafios para amanhã, sexta-feira, ok? Bom, pessoal, essas são as notícias de hoje. Não esqueça de entrar na Game for Fun para comprar os seus lançamentos desse ano, tá? Tem o Shadow of the Tomb Raider saindo por R$146,00, R$100,00 mais barato do que comprar na loja do Xbox. Tem também o FIFA 19 por R$142,00. Tem o Red Dead Redemption, tem Fallout 76, tem Assassin's Creed. Então, entra lá e compre os seus jogos com o link da central que está aqui na descrição, porque assim você ajuda o canal também, ok? Valeu, galera, tô indo nessa então. Fui! Tchau, tchau!